Precisamos começar pelo óbvio. Racismo é crime. Assim como qualquer outro crime, precisa ser combatido. Só que nós temos visto diversos casos de manifestações e gestos racistas em estádios de futebol. Até esta quinta-feira, tivemos registros de seis casos só aqui nas competições sul-americanas. E isso se a gente for contar só aqueles que foram denunciados, aqueles que tiveram vídeos publicados nas redes sociais. Segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em 2022 foram 12 casos de racismo registrados na América do Sul. Esse número aumentou para 22 no futebol sul-americano no ano passado. O SBT News quer reforçar essa luta antirracista. E por isso, eu convidei o criador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, para levantar os números e apresentar caminhos para punição dos responsáveis e conscientização da sociedade. Ou seja, ações reais contra o racismo. Tivemos alguns probleminhas na conexão com o Marcelo, mas, no geral, a gente conseguiu pegar a mensagem das respostas que ele enviou para a gente. Confira. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado por essa conversa aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, porque é sempre importante a gente estar falando de racismo, principalmente dando números e cobrando das autoridades para que algo seja feito. Com certeza. E essa é a intenção dessa reportagem. Justamente por isso que eu queria começar com a primeira pergunta. Como que você analisa essa situação recente? E, principalmente, como que você analisa a falta de resposta da Comebol aos casos de racismo? Nós temos um cenário que, atualmente, ele é muito preocupante. Porque toda rodada de jogos, torneios sul-americanos, nós temos, no mínimo, uma denúncia de racismo nos estádios de futebol. A Comebol, ela teve uma mudança no regramento. Em 2022, aumentou a multa e a possibilidade de punição. Mas o que eu vejo é que... Eu vejo para além da Comebol. A gente precisa que os governos dos outros países, retirando o Brasil desse debate, também estejam juntos, unidos no combate ao racismo no futebol. Porque me chama a atenção, na maioria dos casos, a gente só consegue registro após o jogo. É alguém que filmou o estádio. Então, aí, a ação da Comebol, no jogo em si, ela fica muito reduzida. O que vale aqui frisar é que a Comebol precisa pegar os que são reincidentes, né? E dar uma punição para além da multa, para que esses clubes, de fato, orientem, trabalhem com seus torcedores. Fica difícil até pensar o que pode ser feito junto dos clubes e dos torcedores. Mas eu acho que precisa de um incidente e uma punição um pouco maior. Concordo. E acho que isso já me leva também a uma segunda pergunta, né? Porque você fala nessa questão da punição dos governos, de ter uma ação mais conjunta com relação a esse tipo de combate e identificação também, porque, de fato, a gente só sabe sobre isso ao final das partidas. Você acha, então, que precisa criar uma cultura antirracista, principalmente no futebol? Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave porque a gente não pode aqui pensar que somente uma ação da Comebol vai fazer com que os casos de racismo deixem de acontecer. A gente precisa ir além disso, né? A gente precisa que o governo da Argentina, o governo do Uruguai, e o governo dos países que estão acontecendo casos de racismo, eles também participem, porque eles precisam identificar e punir esses torcedores que estão cometendo racismo nos estádios. O que a gente cobra da Comebol é uma ação dentro do estádio de futebol. Mas o que a gente tem visto é que a gente precisa de algo para além do estádio, para além do campo de jogo. E isso é primordial a atuação dos governos e, principalmente, a atuação dos clubes. Nós tivemos o caso do Botafogo e o Botafogo teve uma ação quase irretocável. O Botafogo identificou o torcedor que cometeu o ato racista e puniu ele. Eu acho que esse é o caminho. A confederação vai pensar uma punição ao clube. Faz a punição ao torcedor. Esse torcedor que não está entendendo o que nós estamos falando, ela tem que partir do clube, tem que partir do governo, para que outros torcedores não se sintam à vontade de futebol. Parte daí. Eu acho que também vale aqui frisar que pela primeira vez a gente tem notícia de um torcedor argentino cometeu o ato de racismo no Brasil e fez o lá. Eu acho que é aí que nós estamos avançando. Por quê? Porque muitos clubes, quando vêm jogar no Brasil, eles fazem cartilhas de comportamento e eles dizem que enfrenta racismo no Brasil, porque no Brasil o racismo é que... Ou seja, lá você não pode, mas aqui você pode. E aí agora, quando a gente tem o primeiro torcedor, o primeiro informacionador preso ao voltar para a Argentina, a gente vai ter, de fato, uma mudança de comportamento desses torcedores. Mas além disso também, isso com certeza é um passo à frente, é uma evolução nesse combate, nessa luta antirracista. Você tem visto, além aqui da América do Sul, você tem visto outros exemplos pelo mundo de atitudes e medidas para combater o racismo no futebol? Eu acredito... O exemplo que eu gosto é da Inglaterra. Não que as ações na Inglaterra fizeram com que os casos de racismo não ocorram mais. Não é isso. Mas o que eu tenho visto na Inglaterra é, quando ocorre um caso de racismo, existe toda uma mobilização do clube, dos sindicatos dos torcedores da La Liga e da Ação Inglesa em identificar esses torcedores. E para além de pensar em punição, porque aqui nós estamos falando de punição, a gente precisa, principalmente na América Latina, começar a trabalhar com conscientização e educação dos torcedores. Os torcedores precisam entender a gravidade do que é um ato racista para que eles não cometam esse ato racista, para além da punição. O que a gente ouve? A gente repete muito, mas a Comebol deveria fazer alguma coisa. Não, eu não acho que a gente tem que botar todo o peso da ação na Comebol. É preciso que os clubes comecem a trabalhar na condição e educação dos torcedores. Também na ação dos seguranças que estão trabalhando o jogo para que um caso de racismo não ocorra e esse torcedor seja identificado e preso. E aí, voltando para a La Liga, voltando, aliás, para a Inglaterra, eu vejo que existe essa mobilização conjunta. E isso é muito importante. Volto a dizer, não dá para a gente achar que somente uma entidade vai conseguir combater o racismo. A gente precisa dessa união. E aí, por isso que eu trago aqui o exemplo da Inglaterra, que também vem com campanhas de conscientização e educação dos torcedores. Essa é uma visão interessante. Marcelo, acho que é algo que a gente pode elaborar aqui. O que você acha, então, que os clubes precisam fazer ou o que seria o primeiro passo para que os clubes possam começar essa conscientização dos torcedores e das pessoas que comparecem aos estádios de forma geral e fora deles também, porque isso não é uma questão simplesmente restrita aos estádios. E aí, quando você fala em primeiro passo, eu acho que o primeiro passo é uma conversa com os jogadores, principalmente os jogadores da categoria de base. Por quê? Porque a gente precisa orientar os nossos jogadores a como agir a partir do momento que eles sofreram um caso de racismo. Mas mais do que isso, a gente precisa orientar esses jogadores a não cometerem atos racistas. E aí a gente precisa entender que eu, como homem negro, eu não vou cometer racismo, mas eu posso reproduzir atos e atitudes racistas. Então, eu preciso pensar nisso. Então, a gente precisa. Eu acho que o trabalho começa com conscientização e educação dos jogadores das categorias de base. Depois, a gente vai trabalhar com quem trabalha nos estádios de futebol. Segurança, toda a galera que está ali no entorno do estádio de futebol, ela precisa entender o que é racismo. Principalmente entender que racismo não é só o último xingamento de macaco. O racismo está para além disso. E aí, a gente educou jogadores, educou quem está trabalhando no jogo. E aí, paralelo a isso, a gente também vai começar com campanha de educação aos edores e aos sócios. Mas, quando a gente educou o jogador, o jogador começa a se comunicar melhor com o seu torcedor. E aí, a gente vai ter um avanço significativo. Porque é o jogador falando com o seu torcedor. Ele não é um ato racista, nem com qualquer outra pessoa negra. Isso é crucial para que a gente entenda o que é o racismo. Então, basta eu pensar, não, eu não vou ofender o meu jogador negro. Não, eu não vou ofender nenhum jogador negro. Porque estar ofendendo a um jogador negro, eu também estarei, de alguma forma, ofendendo o jogador negro do meu time. É o entendimento que a gente precisa entender do que é racismo e passar isso para toda a sociedade. E nós já temos alguns jogadores que têm bastante engajamento nessa luta, como, obviamente, o exemplo que surge aqui é o Vinícius Júnior. E ele tem um alcance muito grande, mundialmente falando. Mas você acha que não só uma pessoa que seja bastante significativa, mas se tiver, de fato, uma união dos jogadores, uma mensagem uníssona contra o racismo, você acha que pode fazer mais diferença ainda? Com certeza, sim. A luta contra o racismo, ela não deve estar somente ligada ao Vinícius Júnior, porque é pesado para ele, e a gente sabe o que tem quando alguém está ali como a principal pessoa da luta. Então, a gente sabe as consequências que podem vir para o Vinícius Júnior. Por isso, a gente precisa que outras pessoas falem. No Brasil, por exemplo, a gente não pode também deixar de citar o Paulinho, que fala tanto da questão de religião de matriz africana. E por isso que é tão necessário a gente incentivar outros jovens. Nós temos o Paulinho, nós temos o Vinícius Júnior, nós temos o Richard. Então, a gente precisa que outros jogadores falem para que o torcedor entenda o que é racismo, como isso afeta o seu jogador, como isso afeta a saúde mental do clube e também dos outros jogadores negros. A gente não pode pensar que o adversário pode ser insultado porque ele é adversário. Não pode. Nós estamos falando de uma questão humanitária. E é isso que, muitas vezes, o torcedor não entende. Para ele, o jogador adversário é o inimigo a qualquer custo. E não é, né? Eu acho que o jogo, o futebol, o esporte, ele tem as coisas que vão ser respeitados. Concordo. Uma coisa é futebol, outra coisa é a vida em sociedade. O respeito ao ser humano, de todas as formas que todos os seres humanos merecem. Perfeito. Então, Marcelo, muito obrigado mais uma vez por receber o nosso convite, por aceitar o nosso convite, por conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Continue com o ótimo trabalho que você faz. Te parabenizo e admiro bastante o seu trabalho. E muito obrigado mais uma vez. Eu quero que fique aqui o convite, né? Para quem está nos vendo, nos ouvindo. Sigam o Observatório, acessem o site observatoriorracialfutebol.com.br e nos sigam nas redes sociais. E vista, né? Vista essa camisa do torcedor antirracista. E vamos juntos. Abraço. Abraço. Fica o convite aqui, então. Muito obrigado. Obrigado.